Mas eu tenho mais uma intenção de oração para colocar para vocês. Primeiro, eu preciso que vocês conheçam quem é um dos cantores mais conhecidos da Itália. O nome dele é Achille Lauro. Olha essa foto dele. Esse é um dos cantores mais conhecidos da Itália atualmente. E eu preciso passar para você o que aconteceu com este jovem de pouco mais de 30 anos. O Achille Lauro foi convidado para participar do maior festival de música da Itália que acontece todos os anos por volta dessa época do ano. E é um festival tão grande, o Festival de San Remo, que é uma cidade no norte da Itália, perto da fronteira com a França. É um festival tão grande que na TV italiana, quando se passa esse festival, nesse ano a TV italiana conseguiu 55% de audiência transmitindo esse festival, para a gente ter noção do alcance. Quando eu estive na Itália uma vez, as pessoas comentam muito sobre esse festival quando chega essa época do ano. E esse Achille Lauro já tinha lançado recentemente um seu single, uma música que se chama Domenica. Domenica é domingo em italiano. E olha qual é uma das imagens que representa esse single. Domenica, ele simulando um batismo. Mas ele simulou esse batismo não somente no single dele, mas ele foi o convidado para abrir o Festival de San Remo. Isso aconteceu anteontem lá na Itália. E esse festival foi visto por milhões e milhões e milhões de pessoas na Itália e no mundo todo. E ele fez essa simulação de batismo, que é considerada pela igreja como uma blasfêmia, no palco ao vivo. Essas são as imagens que a gente pegou, algumas imagens das redes sociais, que mostram o que ele fez. Lá atrás, imagens de zombaria, aquelas pessoas vestidas de branco e ele de joelhos, jogando água, simbolizando um autobatismo. Essas imagens mostram o que ele fez. E esse ato desse cantor Aquile, gerou uma onda de indignação em toda a Itália. Inclusive o bispo daquela localidade, o bispo de San Remo, Antônio Sueta, ele se ergueu e falou que não se pode falar isso em nome da arte. E ele levantou a sua voz para defender a fé cristã. E depois dele, várias outras autoridades católicas de todo o país italiano levantaram a sua voz para condenar esse ato desse cantor. E dizer que isso é uma blasfêmia direta ao sacramento que abre as portas à nossa fé. Um ataque direto ao batismo e um ataque direto à pessoa de Jesus. Esse cantor, querendo chamar a atenção, fez essa blasfêmia contra o ato do batismo. E o bispo saiu em defesa, dizendo que não se podia fazer isso. E como a gente vê esses atos e esses ataques à fé cristã, os ataques à pessoa de Jesus, estão crescendo cada vez mais nos dias de hoje. Na Europa, aqui no Brasil, a gente tem falado de muitos desses atos. E por que a gente fala isso? Em primeiro lugar, para conscientizar cada um de nós que a nossa fé está sob ataque. Está sob ataque à fé cristã em que nós precisamos defender a nossa fé com a nossa oração, em primeiro lugar. E em segundo lugar, nós falamos isso para que a gente ofereça a nossa oração de reparação. O Exército de São Miguel é um exército de oração e é um exército de reparação. E nós precisamos, hoje é quinta-feira, quinta-feira onde os inimigos de Deus, é o dia escolhido por eles por excelência para atacar a Jesus presente no Santíssimo Sacramento. E hoje nós vamos oferecer o nosso ato de reparação. Nós vamos oferecer a nossa adoração. Nós vamos oferecer o poderoso texto do combate para rezar e reparar a Jesus que está sendo tão atacado. Nós nos unimos a todos os italianos que estão com esse sentimento de indignação. Ao Senhor Bispo Antônio Sueta, lá da Diocese de San Remo. E a todos os católicos que estão se sentindo ultrajados por mais um ataque a Jesus Cristo. Por isso, é hora de você deixar o seu like e partir para evangelizar.